A CIDADE NO BRASIL O Mundo Secreto dos Jardins Formigas Distribuição Sinapse Mesmo no meio do inverno, as formigas não congelam. Sobrevivem dentro de suas colônias, protegidas do frio. E quando o sol começa a aquecer o solo, elas começam a se agitar. Uma das belezas de uma colônia de formigas é que é uma entidade de longa duração. As formigas que vivem ali podem não durar, mas as colônias propriamente ditas podem durar 10 ou 15 anos. Por isso elas não precisam refazê-las, pois já tem uma sede, algum conhecimento de como conseguir alimento e etc. São as primeiras a retomar a rotina. Assim que esquenta o suficiente para a atividade, as formigas já saem para trabalhar no jardim. As formigas são absolutamente generalistas. Não se importam com o que comer, desde que seja orgânico e digerível. Isso inclui também matéria vegetal, matéria animal podre, sementes, fungos, cadáveres de quase tudo. Não estão nem aí. Elas comem qualquer coisa. Quando as formigas vão buscar alimento, se esbarram em alguma coisa com cara de suculento e saboroso, em geral experimentam e então tentam carregar para a colônia, onde todos possam aproveitar. As formigas são criaturas sociáveis. Gostam de repartir tudo o que encontram. Não seria exagero dizer que, num jardim típico, provavelmente existam bilhões de formigas. Elas são uma das formas de vida mais abundantes e estão em todo lugar. Rastejando pela vegetação, caçando presas e, ocasionalmente, sugando o néctar de algumas flores de jardim. As peônias são especialistas em explorar a população local de formigas. As peônias são importantes fontes de alimento para formigas, porque se desenvolvem logo no início do ano e começam a produzir néctar bem antes de suas flores se abrirem. Na superfície dos botões de flor ficam os chamados nectários, que liberam um líquido viscoso na junção das pétalas, corola com cálice. A parte verde copada na base de cada flor. As formigas alimentando-se ali oferecem benefício à planta também, porque, com isso, também alimentarão insetos que poderão, em contrapartida, alimentar a peônia. Pelo ponto de vista da planta, um pouco mais de néctar não é um preço muito alto a pagar por toda essa proteção extra. As formigas trabalham continuamente, sem parar, o que é necessário porque tem uma colônia bem grande para sustentar. Em geral, de 10 a 20 mil espécimes, todas fazendo parte de uma extensa família. Cada formiga tem sua própria tarefa e se ocupa com ela sem parar. Trabalho, trabalho, trabalho. Essa é a história de uma colônia. E 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 a história de uma colônia. No journey too long Together I know we'll hang on While the clouds roll on by And the stars in the sky Shed their light Yeah, say goodnight And we'll hang on Um fato com o qual todos devem concordar em relação às formigas de seus jardins é que elas são importantes como predadores Como predadores, elas esquadriam a vegetação o tempo todo procurando qualquer coisa que se mova de preferência que tenha um corpo macio que penetre facilmente em suas mandíbulas Uma única formiga pode não ser um excelente predador mas quando vemos um grupo delas trabalhando elas são realmente extraordinárias As mandíbulas de uma formiga são horripilantes Elas operam para um lado e para o outro e não para cima e para baixo como as nossas Tem bordas afiadas e partes que agarram e podem segurar firme o corpo de uma presa e trabalhar nele a seu modo Se você imaginar que pode haver 30 ou 40 pares dessas mandíbulas sobre o corpo de uma pobre criatura vai concluir que o trabalho sobre a presa termina bem rápido O que todos sabemos é que quem vive sob a espada às vezes também espera morrer sob a espada Isto é, embora sejam predadores elas muitas vezes viram presas Pode estar chovendo no auge do mau tempo mas na colônia as formigas carpinteiras estão seguras e secas Elas são capazes de construir estruturas labirínticas que lhes ofereçam um mundo distante das intempéries que os outros são forçados a enfrentar As formigas carpinteiras são chamadas assim porque constroem casas de madeira Elas escavam um túnel até uma velha cavidade ou um tronco Suas colônias podem se estender por 50 a 60 centímetros Elas conseguem essa proeza porque tem mandíbulas tão poderosas que mastigam até as fibras da madeira Elas não comem a madeira Elas escavam para criar sua colônia Uma típica colônia de formigas carpinteiras é composta de muitos diferentes túneis e compartimentos e diferentes tarefas são realizadas em cada um desses cômodos Haverá um onde, por exemplo, a rainha está pondo ovos e haverá várias operárias para atendê-la precisam alimentá-la o tempo todo, mimá-la e levar dali os ovos assim que sejam postos Outras operárias passarão a maior parte do tempo protegendo e vigiando os ovos mantendo-os livres de fungos e outras ameaças Outras ainda têm a tarefa de sair da colônia para procurar alimento, trazendo-o para dentro para as bocas famintas das larvas Como existem tantas atividades na colônia tantas tarefas distintas é óbvio que as formigas têm que se comunicar entre si o tempo todo E sempre que estão interagindo podemos observar que as antenas de uma esbarram no corpo da outra É uma maneira de transferir informações de quem são e que tarefa têm como um código de segurança Como as adultas alimentam as jovens elas esbarram continuamente nos corpos das larvas como se as estivesse tranquilizando e incitando-a a começar a se alimentar Quando cresce mais a larva se transforma em pulpa e ganha uma capa protetora rígida como um couro e muito mais resistente a um agente patogênico em potencial Quando emergem da forma de pulpa essas novas operárias já podem começar a sua função de dar apoio à colônia Uma colônia bem-sucedida normalmente permanece por 10 ou 15 anos e durante todo esse período de vida tem um efeito enorme sobre o seu jardim Mas toda a colônia é vulnerável Anos de trabalho podem ser desfeitos em questão de minutos se o personagem errado passar por ali Em geral, predadores não procuram formigas adultas Elas não são saborosas e, além do mais, picam Eles procuram as que estão na fase de larva ou pulpa macios e indefesos pacotinhos de proteínas Esse tipo de ataque é como um alarme de incêndio para as formigas adultas que correm desesperadamente desencavando as pequenas e arrastando-as em todas as direções para escondê-las onde puderem Um predador faminto pode chegar ao coração da colônia e conseguir uma bela refeição com as pulpas e larvas Ele pode fazer um belo estrago E o incrível é que essa destruição não basta para arriscar uma colônia de formigas do mar As operárias desaparecerão por entre os galhos caídos com quantos jovens puderem salvar E contanto que a rainha ainda esteja lá para pôr mais ovos elas voltarão A colônia como um todo pode sobreviver a quase tudo Há criaturas especializadas em comer apenas formigas porque há muitas por aí A formiga leão é um predador furtivo que constrói uma selada bem elaborada Ela escava uma trilha em terreno arenoso e fica esperando As formigas, enquanto isso, estão no jardim aos milhares Basculhando tudo E a formiga leão só precisa esperar pacientemente que mais cedo ou mais tarde uma formiga curiosa venha investigar A areia começa a afundar sob seus pés e a formiga leão, para piorar ainda mais cria uma avalanche repentina agitando a areia bem perto dos pés da vítima Mas predadores nem sempre se dão bem como somos levados a acreditar Não é o meio mais fácil de ganhar a vida e é quase impossível prever qual deles vai sair por cima Existe um predador particularmente estranho e insuspeito do qual uma colônia pode ser vítima Outras formigas Principalmente as formigas amazonas mestras em sequestrar as larvas das inimigas Não, elas não pretendem comê-las Elas procuram escravas para o seu jugo Elas criam as larvas como suas e quando estas se tornam adultas são colocadas para trabalhar na colônia As formigas sequestradas não sabem que foram roubadas de sua família e se tornam escravas de suas novas amas Um dos benefícios que as formigas trazem ao jardim é que elas fazem uma bela limpeza no local Elas retiram os cadáveres de todo tipo de criatura e há sempre criaturas morrendo e simplesmente somem com eles Mas elas não estão sozinhas nisso Há outras como as moscas que põem ovos sobre as carcaças para que suas larvas ao nascer possam comer por dentro enquanto as formigas se ocupam em comer a parte de fora Logo, logo, não sobrará nada da carcaça exceto a lembrança e muitos nutrientes redistribuídos Neste aspecto, as formigas são ótimas recicladoras Nem tudo que as formigas fazem é apreciado pelos jardineiros Um dos mais temidos tipos que surgem no jardim é a formiga corta-folhas Sua tarefa é repicar as folhagens que você gostaria de ver inteiras no seu jardim e as carregar para as suas colônias Quase não se pode poupá-las por esse trabalho porque apenas fazem o mesmo que os jardineiros Constroem seus próprios jardins só que abaixo da superfície Elas arrastam os pedaços de folha para a sua colônia e as depositam em câmaras que são jardins especiais para cultivo de fungos Elas não comem essas folhas Elas usam essas folhas como base onde crescerão fungos porque o que elas comem são os fungos e para fazer grandes jardins precisam de muitas folhas Embora você possa lamentar a perda da folhagem do jardim nada prende mais sua atenção do que ver uma fileira de formigas cada uma desfilando pelo jardim com o seu guarda-sol parecem senhoras num passeio ao ar livre De muitas formas as formigas se parecem conosco Elas são fazendeiras cultivam jardins de fungos Também são fazendeiras no sentido de que às vezes também criam gado E claro, seu gado são os polgões O que elas querem é um líquido doce que goteja das costas dos polgões Usando as antenas elas socam as costas do polgão e este é o sinal para que ele libere o líquido doce o que lembra a ordenha de vaca Há uma lista enorme de predadores que se alimentam de polgões Eles têm um corpo macio e suculento são ricos em nutrientes E como os polgões podem se defender? Eles não têm mandíbulas fortes nem ferrões, nada A vantagem sob o ponto de vista dos polgões é que as formigas os defendem O outro lado da moeda é que em pouco tempo pode-se ter uma grande infestação de polgões As formigas vão afastar esses predadores ou até matá-los criando assim um problema mais desastroso Um dos predadores de polgões mais conhecidos é a Joaninha Elas são de fato excelentes predadores Têm estrutura de um tanque Implacáveis consumidoras Mas as formigas são persistentes ao proteger os polgões e formam um grupo numeroso para proteger seu rebanho Do ponto de vista de um jardineiro é um desastre porque a aliança polgões e formigas pode ser difícil de exterminar A certa altura do ano uma nova espécie de formigas começa a deixar a colônia Ela não está preocupada com as irmãs nem com o alimento Ela só pensa em acasalar Todas as colônias de formigas de uma determinada espécie de uma mesma área farão exatamente a mesma coisa exatamente ao mesmo tempo Assim, se você estiver atento no dia certo verá uma espetacular revoada de formigas O céu ficará coalhado desses indivíduos reprodutivos O voo é apenas um meio de dispersar e se misturar e isso não faz parte do acasalamento pois este será feito aqui embaixo no solo Há um frenesi de atividade uma grande agitação quando o macho tenta alcançar cada fêmea e introduzir seu esperma Pode até virar uma disputa Há muitos machos procurando a mesma oportunidade isto é, as fêmeas podem ficar totalmente cercadas de machos todos esperando sua chance Pelo ponto de vista do macho todo esse frenesi se dá por uma boa razão é a única coisa que conseguem fazer em toda sua curta vida Ao acasalar, transferem todo o esperma que podem e praticamente morrem não servem para mais nada A função da fêmea é um pouco diferente No final dessa façanha sua função é buscar o local adequado para começar uma nova colônia No caso das formigas carpinteiras um tronco ou uma árvore morta é um lugar perfeito e a fêmea desaparecerá lá dentro para pôr o primeiro de seus novos ovos e jamais ressurgirá São seus descendentes que um dia vão espalhar pelo jardim e enchê-lo com uma nova geração de formigas Versão Brasileira Anima Voz Atenção Brasileira Atenção Brasileira Atenção Brasileira